Olha aquele grande. Está vendo como é grande? E o outro? E o outro? Cadê o outro? Aqui. Ah, está lá longe, né? É. Olha o outro. Tem uma boleta. O que? Uma boleta. Cadê? Aqui. Aí no chão? É. Ela veio ver o girassol. Olha lá o grande. E esse? Não tem boleta. Ah, até tem esse. É o que? Olha ali a boleta branca. Olha aí, olha aí. Olha a boleta. Está lá longe. Esse. Você pode ser esse. Ele pode ser esse. E esse? E esse? E esse? Esse vai crescer, olha. Esse vai crescer. Vai ficar tudo amarelo, cheio de flores. É o passarinho. É o passarinho. Tem que sair muito ali. É o passarinho. É sair. É sair. É. Vai ficar dois. É o quê? Vai ficar dois. Dois? É. Dois passarinhos? É. E como chama essa flor? A mamela. É, a flor chama girassol. Aham. Porque ela parece o sol. E esse não cresceu. Não pode ser esse. É. Esse vai crescer ainda. Está pequeno. Vai crescer e vai ficar grande. E esse vai crescer. E esse vai crescer. E esse vai crescer. É. Então aqui tem muitas flores, né? Muitas flores. Muitas flores. Muitas flores. Já viu? Tchau. Tchau.